O que é que ele tá? Atrás daqui ó Ah, eu não acredito velho Ah, eu não acredito Não acredito, não acredito Eu não acredito Eu não acredito Os memes do cara mano Eu sei que agora Seguindo Eu tenho as opções Marcou no inimigo de morte Seguindo Seguindo Eu não acredito Eu não acredito Tchau ó o ó 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 Olha a canela ali, olha Dá pra me levantar aqui, de boa Cuidado Opa, voltou Costou Vou lá longe, ainda vou morrer Foi Isso Isso Isso, isso é três lá, guys Help, watch out Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, aqui Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.